Se você já for gente fina, deixe seu like que ajuda muito o canal. Se você ainda não ouviu falar sobre Terra Plana, checa na descrição a playlist do canal pra ter acesso a todos os vídeos que eu já fiz sobre o assunto. Valeu! Vida longa e próspera a todos os visitantes do canal! Nesse vídeo aqui, eu quero falar sobre o mapa da Terra Plana e onde estariam cada continente. Eu acho que assim, até por uma culpa minha e dos próprios planistas, sempre quando um globalista vai falar sobre rotas aéreas, onde está cada estrela, onde está cada objeto no céu, eles sempre vão usar esse mapa da esquerda. Não é à toa que eles usam esse mapa. Ele é talvez o mais espalhado pela internet. E por que ele é o mais espalhado pela internet? Porque ele não é o mapa da Terra Plana. Ele é o símbolo da ONU, Organização das Nações Unidas. Olha aqui, lá do esquerdo o mapa, em que você vai ver sempre que tem algum globalista tentando refutar a Terra Plana. Então assim, pra mim tem que falar sobre o assunto. Falem bem ou falem mal, mas falem da Terra Plana. Só que todo planista entra nesse assunto tentando desprovar a Terra Plana. Então qual a diferença entre um globalista e um planista, na minha humilde opinião? Um está há muito mais tempo que o globalista tentando desprovar a Terra Plana. Então esse assunto de rotas, esse assunto de como é o mapa, é um assunto bastante antigo aqui no canal. Eu não vou ficar aqui repetindo pra todo mundo que quiser saber da Terra Plana as mesmas coisas que eu já falei. Cabe a ela ter o interesse de si mesmo entender, tentar refutar e vai lá um por um dos vídeos. Então se você não viu o vídeo 35, que vai estar aqui do seu lado, é só clicar, você vai ser redirecionado pra Aralá. Então nele vai ter esse mapa, feito por um usuário aqui do Youtube. Então ele deixou de existir esse canal. Então esse mapa não está completo, porém ele é o mais refinado que nós temos. Então lembrando novamente a vocês, nós não temos um mapa da Terra Plana. Não existe um cartografo terraplanista, entendeu? Então pelas rotas aéreas, direitinho, esse é o melhor mapa que ele conseguiu. E eu quero falar sobre ele, porque ele vai ter quatro cantos. Então não só pela literatura espiritual, mas como por toda a literatura da história, há sempre uma citação dos quatro cantos do mundo. Então quando alguém ouve falar sobre Terra Plana, a primeira coisa que lhe vem à cabeça é achar que a Terra é um quadrado. Quatro cantos deve ser um quadrado. Porém lembre-se que existe um pedaço de Terra e a água que encobre ela é circular. Ok? Faz um círculo. Porém a Terra tem seus quatro cantos. Como nós vimos aqui na imagem, imagine que cada uma dessas linhas, onde o vermelho se encontra com o amarelo, por exemplo, seria a África. Essa outra aqui, América do Sul. E qual o oposto da América do Sul? Muita gente fala, ah, eu vi ali no mapa da ONU, o oposto da América do Sul é a Austrália. Só que mal sabe ele que a ONU só existe para enganar. O mapa da Terra Plana deles só existe para enganar aqueles que chegam no início. Então o oposto da América do Sul, não o mapa da Terra Plana. O melhor que nós temos dele, pelo menos é a minha opinião, é a Índia. Nesse mapa não dá para ver direitinho, mas a Índia tem uma península muito parecida com o que é o sul da América do Sul, como é o sul da África. E no caso da Oceania, seria a Nova Zelândia. Que seria, então, essa linha, a Nova Zelândia com a Oceania. Essa outra linha aqui, então, seria o canto da Índia, o sul da Ásia. Então lembrando, quais são os quatro cantos do mundo na Terra Plana? Abaixo nós temos a África. Do lado direito ali, que vocês viram, nós temos a Ásia. Do lado esquerdo, que vocês viram, nós temos a América do Sul. E no norte, nós temos a Austrália. Ou seja, qual a diferença da Austrália para a Ásia? Mais 90 graus, 90 graus, 90 graus. Se você colocar lá no mapa e secar hora por hora, você vai ver que faz muito mais sentido que o mapa mude de tempo, tá certo? Bom, então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham descoberto algo novo. Então até a próxima, tchau, tchau.